Estudo afirma que o homem precisa sair com os amigos pelo menos duas vezes por semana. Rapidinha do MHM! Um estudo feito na Universidade de Oxford comprovou aquilo que todos os homens sabiam e as mulheres ignoravam. O homem precisa sair pelo menos duas vezes com seus amigos durante uma semana. Segundo o estudo, os benefícios de sair com os amigos são aliviar o estresse, combater a depressão e a ansiedade e ainda liberar endorfina no seu corpo. Os pesquisadores foram bem enfáticos. Essas saídas se limitam a um grupo de quatro pessoas e elas vão desde uma saída para o bar, um futebol ou um poker à noite. Vai lembrar que uma saída com um grupo maior não tem os mesmos efeitos que essas saídas mais enxutas. Então, na próxima vez que a sua mulher reclamar das suas saídinhas, fale que você está só seguindo a prescrição médica. Antes que você mulher reclame, as pesquisas só foram feitas para homens, mas deve servir para você também.